Globoesporte.com barra Verão Espetacular, você sabe que no Globoesporte.com barra Verão Espetacular, todo ano você tem o acompanhamento da São Silvestre com outros detalhes, com novos detalhes, com novos ângulos, tudo para você curtir a prova e também vai ficar sabendo de todas as atrações do Verão Espetacular, que são atrações que nós teremos, por exemplo, no dia 12 de janeiro tem uma escalada de velocidade, a gente continua em ritmo de velocidade, só que aí na base da escalada é o Verão Espetacular e dessa programação faz parte a São Silvestre. Hoje a novela Amor de Mãe está imperdível, a vitória vai ter a prova de que Sandro é mesmo o filho que ela abandonou no passado, hoje, depois do Jornal Nacional, na sua novela das nove. Cléber, por falar em escalada, os dois começaram, os dois líderes começaram a escalada rumo à linha de chegada. Começaram a... e eles estão meio numa alternância assim de um chega, um vai, um vem, mas acho que o Kip Lima está mais assim, ele que está dominando a parada, hein? Ó, mais uma passada ali, ó, pelas cidades, já falei dos representantes de vários estados do Brasil, de muitos países, tem holandês, paraguaio, equatoriano, peruano, tem italiano, argentino, sabe qual foi o primeiro estrangeiro a ganhar São Silvestre? A maioria são entre 40 e 44 anos, aumentou um pouco a média de idade, o ano passado estava entre 30 e 34, e mais de 4 mil são acima de 60 anos, isso que é muito legal, né? Esse estímulo, e cada vez mais as pessoas estão se tocando que é preciso o exercício diário, o cuidado com a saúde. Nós tivemos a primeira vitória na São Silvestre, em 25, foi do Alfredo Gomes, uma prova com 48 atletas de 8 quilômetros e 800 metros de percurso. E aí nós tivemos só os brasileiros, falei do Heitor Blas, um italiano que ganhou 27 e 29, mas ele era um italiano que morava no Brasil. Aí 45 começa a participação dos sul-americanos, depois de todos os países, o Sebastião Monteiro, brasileiro, o Sebastião Monteiro, ganhou as provas de 45 e 46, que já eram provas internacionais. E o primeiro estrangeiro que venceu a São Silvestre, quando eles chegam a 33 e meio de prova, o primeiro estrangeiro a vencer a São Silvestre já na fase internacional foi o Oscar Moreira, do Uruguai, em 1947. E entre as grandes estrelas que participaram, em 53, teve Emil Zatopek, um tcheco, que ganhou só 4 ouros e 1 prata em Olimpíadas. A grande Olimpíada dele foi a de Helsinki, em 52, mas ele participou também dos Jogos de 48 em Londres e ganhou 5 mil, 10 mil, maratona, medalha de ouro, na mesma Olimpíada. Medalha de ouro na mesma Olimpíada. E o Emil Zatopek, a locomotiva humana, participou da São Silvestre em 1953. Histórias da prova, que estão sendo escritas agora nesta página de 2019. Já foi escrita brilhantemente pela Keniana, que venceu a prova feminina, a Brigitte Kosgay. Ela não bateu o recorde por 5, 6 segundos, mas ela fez uma prova sensacional. Assim, esse ano, quem participou do grupo de elite feminino da São Silvestre não vai poder dizer, mamãe, eu tô na Globo. Porque ninguém apareceu. Ninguém, ninguém apareceu. Não teve como, só deu a Brigitte Kosgay. E no masculino, a essa altura, com 35 minutos de prova, nós temos uma disputa aí, mano a mano. Não sei se vai rolar mais alguém, não, pra disputar esse título, hein. Kibuot Kandier, do Quênia, o número 71, de camiseta branca. E Jacob Kiplimo, de Uganda, o número 3. E há um espaço considerável entre os dois e quem vem atrás, hein, Lauter? É muito grande, não dá pra ver, determinar quem é o terceiro, ele tá muito longe. É um duelo sensacional, esses dois atletas. Daqui a pouquinho eles entram naquela fase mais dura, né, da parte da chegada. Os dois são muito bem preparados pra isso, mas o Kiplimo tem uma certa vantagem na parte de subida. Ele é o campeão mundial de cross-county, tá preparado pra tudo, inclusive pras subidas da São Silvestre. Estão no centro da cidade, passaram pelo Teatro Municipal, pelo Viaduto do Chá, pela esquina da São João com a Ipiranga. Chegaram a 13 quilômetros, e 13 quilômetros significa que são algumas ruas ali pelo centro da cidade. Centro Velho de São Paulo, Líbero Badaró, Conselheiro Crispiniano. E daqui a pouco, lá vem ela. Já começa a Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio, com seus quase dois quilômetros na Corrida Internacional de São Silvestre. Eu insisto que não é uma subida assim. Se você subir a pé a Brigadeiro, um dia, andando, você vai falar assim, ó, essa subida aqui é uma molezinha. Ela não é uma super subida. Se você levar em conta que eles estão já a 13.300 metros correndo, que eles enfrentam o estresse, a concentração, a competição de uma prova que vale muito. Que eles começam a subir de novo em relação à Avenida Paulista pra chegar lá nos 800 metros. Depois de sair da Paulista, aqui à esquerda, e descer aqui, aqui a Norma Gianotti, que é o ponto mais baixo em termos de altimetria da prova, e eles começam a subir de novo, aí é aquela boa e velha, quem tem garrafa vazia, vende agora. E quem tá vendendo garrafa é o Jacob Kiplimo, ou Kiplimo, o ugandense. Não me lembro de um ugandense vencer a São Silvestre. Não, não tenho. Será uma vitória inédita para o país. E construída nos campos pelo mundo, ele é um grande corredor de cross-country, ele é um corredor de pista fabuloso também, mas o cross-country que tá levando o Kandy, desculpe, o Kiplimo, a abrir do Kandy dessa forma. Ele é muito forte, tem potência muscular pra suportar, às vezes chega a 22%, 24% de inclinação a essa final de subida, principalmente entre o 14 e o 14 e o 300. E o nosso Diego Turíbio de Vargas, fisiologista especialista também aqui na transmissão da São Silvestre na Globo, Conta agora como vai ser pra quem tá chegando pra essa subida, os caras que tão participando da São Silvestre. No terceiro trecho da prova, a inclinação é o que mais faz diferença. Então a exigência muscular passa a ser maior, a gente tende a ficar ofegante, sentir o batimento cardíaco subir, e nesse momento vale a pena tomar cuidado com a sua condição física de forma geral. Diminuir o ritmo se for necessário, porém, se o seu corpo apresentar sinais e sintomas mais severos, e for necessário parar, pense na sua saúde em primeiro lugar. Beleza, Diego Turíbio de Barros, fisiologista, participando aqui com a gente da São Silvestre. Na soma de títulos, ó, faltando mil e quatro, mil trezentos e quarenta metros, o Brasil tem vinte e nove na fase nacional e nessa fase internacional, que são onze títulos, né? Com o Marilson Gomes sendo o grande vencedor com dez, com três títulos, e o último em dois mil e dez, foi a última vitória brasileira. O Quênia, catorze, a Bélgica e a Colômbia, seis, a Etiópia, cinco títulos, são os países que mais vezes conquistaram. E aí nós temos destaques, por exemplo, como o Rolando Vera, que é o único cara que ganhou quatro vezes seguida a São Silvestre. Foram quatro vitórias, assim, uma atrás da outra, né? O único tetra, oitenta e seis, sete, oito, nove. O grande campeão é o Poltergá, com cinco, noventa e cinco, noventa e seis, mas em noventa e sete, o brasileiro Emerson Izerbem se meteu ali no meio do reinado do Poltergá, que voltou a vencer em noventa e oito, noventa e nove e dois mil, e é o recordista da prova, com quarenta e três e doze em noventa e cinco. Então, nós temos hoje um país novo, entrando, caso de vitória do Kiplimo, entrando nesse time, nesse grupo de países campeões da São Silvestre. Depois da vitória do Marilson, em 2010, nós tivemos três vitórias de quenianos, quatro vitórias de etíopes e uma vitória de um atleta do Bahrein. Ou seja, Quênia está perdendo para a Etiópia, nesses anos pós a vitória do Marilson, quatro a três. E este ano, o ugandense, que tem pouco mais de mil e quatrocentos metros para ganhar a prova. Não, pouco mais de mil, não, pouco mais de quinhentos metros para ganhar a prova. Porque com quatorze e quinhentos, acho que o Candier ficou, Lauter. Eu acho que o recorde vai ser quebrado no masculino. Vai quebrar o recorde? O Candier ficou, com certeza. Agora, se estivesse mais próximo e deixando desconfortável o Kiplimo, o recorde era certo. Olha lá a previsão. A previsão realmente é essa. É quebra de recorde. Abaixa os quarenta e três e vai quebrar bonito mesmo. Vale a pena guardar o nome de a Copa Kiplimo para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele será um dos grandes favoritos nos dez mil metros. Quarenta e dois e cinquenta e um, cinquenta e dois e a previsão. Daniel do Nascimento, em décimo primeiro lugar, é o brasileiro mais bem colocado até agora na prova. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo para você. Agora é hora de acompanhar. 19 anos de idade. Fez 19 anos dia 14 de novembro. Ou seja, faz um mês e meio. Ele é de Uganda. Ele tem bons resultados em corridas de rua em Manchester, na Inglaterra, na Polônia. 2016 na Polônia, 2019. Agora ele ganhou essa corrida na Grã-Bretanha. Faltam quatrocentos metros praticamente para que ele entre para a história da São Silvestre. Como o primeiro atleta de Uganda a vencer. E um cara que quebra um recorde que dura desde 1995. Que foi batido esse recorde, registrado esse recorde, simplesmente por Poltergar. O maior vencedor da São Silvestre com cinco vitórias. E um atleta que depois da São Silvestre começou a brilhar no mundo do atletismo. Em competições internacionais, em maratonas, em Olimpíadas. Entra na Avenida Paulista. O jovem Jacob Kiplimo. 19 anos de idade. Recebendo o incentivo do público. Com 42 e 13, 14 e 15. Vá cronometrando ali. Se ele passar com menos de 43 e 12. Ele marca um novo recorde. Tenta acompanhar o Kibuot Kandier. Fazendo um esforço final. Mais difícil para o Kandier. Agora é a briga do Kiplimo contra o relógio. Contra o cronômetro. Contra o recorde de Poltergar. Para simplesmente bater o recorde do maior vencedor da São Silvestre. Para entrar e entrar com letras maiúsculas da história da prova. Jacob Kiplimo. Vai vencer a corrida. 44 e 45 do relógio. Ele vai bater o recorde. 43 e 12 é o recorde. Ele vai bater o recorde. Tem novo recorde da São Silvestre. Olha que arrancada espetacular. Que arrancada espetacular do Kandier. Que espetáculo. Que coisa que é o esporte. Que coisa que é a resistência, a estratégia, a coragem, a ousadia de um atleta. Você está marcando no relógio se o Kibuimu vai bater ou não vai ao recorde. De repente Kandier vem. Não, não dá mais para ele. Ele dá uma acelerada espetacular. Um sprint fantástico para ganhar a corrida e para bater o recorde. Então, você bota a história do Kiplimo com letras maiúsculas e minúsculas. E deixa as maiúsculas para Kipuot Kandier. Que espetáculo de final de prova, Alauta Mogueira. É garoto, né? Não olhou para trás na hora certa. E eu aqui quase caio da cadeira tentando avisar ele e nada. Você chegou a gritar. Você chegou a gritar. Kibuot Kandier. Olha aí, dá uma olhada. Ele não olhou mesmo. E uma arrancada do cara. Sensacional. E não tem dúvida. Não precisa de foto, não precisa de nada. Olha, pega um varo do atletismo aí, olha. Ele chega e atropela a faixa. Que vitória de Kibuot Kandier. Olha a decepção do garoto. A decepção que naturalmente fica o Kipuimo. É a falta de experiência de não dar uma olhadinha para trás? Porque se olha, acelera, né? Na pista não acontece. Tem um telão e ele tem as curvas da pista. Ele controla o tempo inteiro. Mas a São Silvestre com a maioria das grandes provas é aquela baila máxima. Só acaba quando termina. Edgar, está lá com o Lino. Edgar, ele vai ter que contar qual foi a hora que ele falou assim. Agora sou eu. Estou aqui, Kleber, com o Kibiuot Candier, ele está dando a volta aqui, tomando uma aguinha para falar com a gente aqui, com essa arrancada, vamos perguntar dessa arrancada espetacular. Congratulations, just tell us, please, how did you see this victory coming, because everyone was expecting your rival to win it. Congratulations. Thank you. Because I was expecting, even me, I was expecting to win the race, because I had trained enough for me to win the 15 km. So, when I see my brain as cold, I never give up. I just keep on moving, keep on moving, and I was expecting to win. Did you really believe, until the very last minute, the very last second, that you would win this race? Ah, I feel the pain, but I never give up. I just push and push until I was expecting to win this race. Ele falou aqui, Kleber, que realmente nunca desistiu, foi sentindo a dor da prova, mas que foi simplesmente correndo, acelerando, puxando mais o ritmo e acreditou até o final para ganhar essa prova. E fez uma prova sensacional, uma prova espetacular. Ele que tem resultados bons, interessantes, resultados legais. Mas assim, esse final de prova, e a gente vai rever o final das provas, quer dizer, o oposto do que aconteceu na prova feminina, quando o domínio foi absolutamente incontestável, sem nenhuma ameaça da Brigitte Kosgay, e ela não conseguiu bater o recorde, ela ficou a segundos do recorde de 48 e 48 da Priscar Gepto. Dá uma olhada agora, imagina gente, isso aí são 14 quilômetros, 982 metros. E ele dá uma arrancada, e o atleta que está em primeiro lugar, o gandense Jacob Kiplimo, não percebe a aproximação dele, não se toca, que se ele dá uma acelerada ele ganha a prova, porque ele vinha com a prova na mão, mas ele não conseguiu controlar, ele não conseguiu ter o retrovisor natural, que é aquela viradinha que eles dão para trás, e uma arrancada simplesmente brilhante de Kibuot Kandieh. É a primeira vitória dele, aquilo que eu falei do Quênia e da Etiópia, após Marilson em 2010, agora está 4x4, o Quênia consegue mais uma vitória, e é uma vitória assim, né, para aplaudir de pé, né, Valdo? Sensacional, na hora que o gandense Kiplimo ia levantar o braço, faltando 2 metros para cruzar a linha de chegada, foi quando o Kibuot Kandieh passou por baixo do braço dele, o gesto do braço esquerdo levantando e ele passando. Isso aí é tiro de velocista, né? Tiro de velocista com 15 quilômetros de prova. É aquilo que ele falou e repetiu várias vezes, eu nunca desisto. Eu nunca desisto. Sensacional. Ó, 42 e 5, e ele, 42 e 3, vai bater lá o relógio, ele bateu, ele bateu o recorde do Poltergar, o recorde do Poltergar era de 43 e 12, então tudo que eu estava dizendo do Jakob Kiplimo, que ia bater o recorde, que ia botar o Uganda com 19 anos de idade, muda e bota Kibuot Kandieh do Quênia, aqueles que chegam assim, quietinhos, ninguém dá muito muita atenção e de repente o cara faz isso no final da prova, mostrando essa história de superação, de não desistir, de não achar que a corrida está perdida e de sempre gritar, assim ó, aquele lá é o meu objetivo, aquela faixa lá é que eu vou passar primeiro, o cara está na frente, mas eu vou. Enquanto os atletas de elite comemoram as suas vitórias, lamentam os seus vacilos, o Gustavo Ferro, produtor de esportes da Globo, continua caminhando, correndo e contando o que rola na São Silvestre. Fala Kleber, estamos aqui na região central de São Paulo, Ipiranga com São João, esquina famosa, imortalizada nos versos de Caetano Veloso, na música Sampa, passamos na metade agora, é bom lembrar que ainda falta muita prova, hora de hidratar, o pessoal hidratando aqui, eu já até me despeço por aqui, Kleber, então foi um prazer participar com vocês, um abraço e feliz ano novo, tchau. Bom, ele está num ritmo bom, ofegante, mas assim, com sete e meio de prova, ele conseguiu lembrar dos versos de Sampa, é que ele está bem, está bem, está pensando, caminhando e contando, caminhando e contando, e olha que lindo isso aí, isso aí me parece ser a Rio Branco, a Rude, onde eles estão numa retona da São Silvestre e aquele mar de gente que começa na Avenida Paulista vai continuando, é um rio que passa pela cidade de São Paulo, se foi na base de música, foi um rio que passou por São Paulo em mais um 31 de dezembro, que começa assim, essas são as imagens que a gente recupera para mostrar a prova de São Silvestre, que tem a elite feminina, a elite masculina, que tem os cadeirantes e que tem o pessoal da festa, que se une essa turma para vir participar, que faz questão de mostrar o orgulho de representar a sua cidade, que vem com uniforme, são equipes, algumas treinam assim, muito para valer profissionalmente para participar da prova, outros tiram as fantasias do mais alto grau de criatividade para participar da prova. Esse ano não apareceu o super-homem, que está sempre assim, mas tem tudo quanto é tipo de gente, deve estar a serviço, deve estar trabalhando, para garantir uma passagem de ano sossegada, o super-homem, mas é muito bom e essa participação também do público, essa participação de quem sai de casa para acompanhar no dia 31, vai cedo, curtir um dia bonito na cidade e incentivar, gritar, acompanhar, vibrar com os participantes da São Silvestre. Então, a gente teve mais uma prova, nessa edição de número 95, uma bela prova, com uma atleta espetacular, para você conferir agora a classificação da prova feminina, com a imagem de São Paulo, ali o fundo do Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera, o lago do parque do Ibirapuera, Brigitte Kosguei, 48 e 54, 48 e 48 é o recorde, ela fez 48 e 54, e olha a diferença dela para a segunda colocada, a também caniana Sheila Shelengat, 50 e 10. Em terceiro lugar, a etilpe Zatki Allen-Nigos. Em quarto lugar, Pauline Kamulu, outra caniana e mais uma atleta do Quênia, completando o pódio com quatro canianas e uma etilpe, a número 153, a quinta colocada, Delvini-Meringor com 50 e 51, aí a diferença da segunda para a quinta colocada, diferença razoável de prova, uma corrida que foi espetacularmente vencida pela Brigitte Kosguei. Vitória muito, muito boa mesmo, importante. Porque também, depois da vitória da Lucélia em 2006, de 2007 para cá, foram 10 vitórias do Quênia agora e 3 vitórias da Etiópia entre as mulheres. E no masculino, tivemos a vitória do Kibiot Kandie do Quênia, batendo o recorde da prova, não sei qual vai ser o recorde oficial, acho que 43, 43 e 1, ó, 42 e 59, agora sai o tempo oficial, 42 minutos, 59 segundos, batendo o recorde de 43 e 12 do Poltergar, Kibiot Kandie do Quênia com Jacob Kiplimo de Uganda na segunda posição. Muito bem, a cidade, a cidade de São Paulo se despede da São Silvestre com os atletas ainda que estão rolando. 2019 está chegando ao fim e 2020 está aí, abrindo a porta para 2020. E 2020, além das competições que você está acostumado a conferir aqui no futebol, nos esportes das mais variadas modalidades, nos programas dos canais Globo, nós temos em 2020 o mel do esportes, a concentração dos principais atletas do mundo. 2020 é ano de Olimpíada, galera! Em 2020, você vai ver na Globo, superação, emoção, conquistas. Vem aí, as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Em 2019, os atletas brasileiros se destacaram em diversas modalidades olímpicas, conquistaram títulos mundiais e chegarão fortes às Olimpíadas. 2020 é ano de torcer pelos brasileiros, vibrar com as estrelas internacionais e mergulhar no espírito olímpico. Serão 33 modalidades, 11 mil atletas em busca de sonhos, e muitas, muitas horas de transmissão aqui na Globo. Prepare-se, você vai se sentir no Japão. Vamos nos sentir no Japão. Já estamos em clima do Japão. Olha, que 2019 termine muito bem para você, um ano de muitas dores, tristezas, mas estamos aqui juntos em 31 de dezembro. E que 2020 seja um ano de muita luz, muita paz, muita saúde, muito esporte para a gente conferir sempre juntos aqui nos canais Globo. Tem Bom Dia Brasil, tem mais você, tem o encontro na sequência da programação, tem a virada, tem muito para você conferir. Um feliz final de 2019 e um excelente, lindo 2020 para todos nós. Obrigado, grande abraço. Ano que vem tem Olimpíada e tem esporte e você juntos aqui na tela da Globo. E dia 12 tem mais do Verão Espetacular. Hoje nós curtimos a São Silvestre no Verão Espetacular. Bom Ano Novo para todo mundo!